Olá, eu sou o Eduardo Cazu Nacal, sou aluno de doutorado em Ciência da Computação na área de Reconhecimento de Padrões. Estou sob a orientação do professor Alexandre Levada. O nosso grupo de pesquisa é o grupo de Arquitetura e Processamento de Imagens e Sinais. Uma possível aplicação nessa área é a de identificar em imagens agrícolas aéreas quais regiões da imagem correspondem a quais tipos de plantação, por exemplo. Só que como para o algoritmo, uma imagem nada mais é que um conjunto de números ali, se a imagem não for mapeada numericamente, de forma adequada para o algoritmo que vai fazer essa identificação subsequente dos grupos, então o algoritmo subsequente não vai conseguir realizar essa separação de forma satisfatória. Então, assim, em termos gerais, nós trabalhamos justamente com essa adequação de representação. Em termos mais específicos, computacionalmente, uma imagem nada mais é do que uma matriz numérica, certo? E nas imagens que nós trabalhamos no mestrado, especificamente, nessa matriz, cada linha dessa tabela correspondia a um pixel da imagem e cada coluna correspondia ao nível de refletância desse pixel em determinado comprimento de onda. Então, o que se deseja é simplificar a imagem, no sentido de diminuir a quantidade de colunas dessa tabela. Então, o que nós fizemos foi fixar um algoritmo de separação e testar como diferentes abordagens de simplificação dessa matriz afetam esse algoritmo. E nós trabalhamos especificamente com imagens chamadas imagens hiperespectrais, que são imagens de altíssima resolução. E as agências responsáveis pela captura dessas imagens são agências de exploração espacial das grandes potências mundiais. Então, China, Japão, Estados Unidos, União Europeia. E as aplicações com essas imagens, por exemplo, no caso de sensoriamento remoto, nesse caso, aí pode ser detecção mineral na própria área agrícola, conforme esse exemplo, estudo da atmosfera, ecologia, mapeamento urbano. E esse tipo de imagem hiperespectral também tem aplicações fora do sensoriamento remoto, na área química, na área médica ou na indústria de alimentos também. E agora, no doutorado, nós estamos trabalhando numa nova abordagem de realizar essa simplificação da matriz, que é uma abordagem que a ideia geral é a seguinte. Ao invés de você medir de similaridade de forma pontual, que nós chamamos, ou seja, entre esse ponto e esse ponto, de forma isolada, o quão similar eles estão ali, nós estamos tentando ver a vizinhança desse ponto, esse ponto e seus vizinhos, a vizinhança desse ponto, esse ponto e seus vizinhos, e medir a dissimilaridade entre as vizinhanças. Então, é uma abordagem contextual.